Olá, tudo bom? Eu sou o Paulo Filho da IC Solutions e hoje eu trago mais dicas sobre lives. No vídeo anterior, nós falamos sobre a importância de fazer uma boa transmissão ao vivo pelo Instagram, para engajar o seu público. Então agora, vamos ver quais são os equipamentos necessários para se fazer uma boa live. Vem comigo! Para começar, você vai precisar de uma câmera filmadora ou celular, um microfone, equipamento de iluminação, conexão de internet rápida e estável e também uma boa plataforma de transmissão. Agora vamos detalhar um por um desses itens. Para começar, a webcam é uma boa opção para quem não quer gastar muito. Sugerimos um modelo mais avançado, como por exemplo a Logitech C920, que filma em Full HD, inclui foco automático e possui microfone. Mas se você tem uma filmadora ou câmera DSLR, está de bom tamanho. Elas captam imagem e som com boa qualidade, então você não precisa se preocupar muito. Agora, se você quer optar pelo uso do celular, tudo bem. Os modelos mais indicados para fazer uma live pelo celular são o Samsung J7 Prime, o LG G6 ou qualquer outro modelo de iPhone. Depois da imagem, o som é o aspecto mais importante de uma transmissão ao vivo. Afinal, se o áudio estiver baixo ou cheio de ruído, vai dificultar a compreensão. E aí, o público poderá abandonar a sua live. Então você pode usar uma lapela, por exemplo, que é ideal para entrevistas em locais com muito barulho. Ela elimina ruídos externos e o eco do vídeo. Outra opção é o microfone profissional, que apesar de ser um pouco mais caro, tem uma excelente qualidade. Mas se quer algo simples, pode usar, por exemplo, o fone com o microfone do seu celular. Procure posicioná-lo o mais próximo possível da boca para garantir a melhor qualidade. Uma boa iluminação também faz a diferença na sua live. Para isso, você pode usar o Ring Light, que emite uma luz difusa e uniforme. Esse tipo de equipamento costuma vir acompanhado de tripés e outros acessórios. O Softbox é prático de montar e usar, além de permitir uma luz suave e bastante difusa. Não adianta ter os melhores equipamentos para live se a internet não for rápida o bastante ou cair toda hora. Então, se optar pelo uso do celular, conecte no Wi-Fi por garantia. Mas se for usar o computador para fazer a transmissão ao vivo, conecte ele direto no cabo de rede, para ter, é claro, uma conexão muito melhor. Por fim, basta escolher a plataforma onde deseja fazer a sua live. Pode ser no Facebook, no Instagram, no YouTube. Todos eles são gratuitos, basta você ir lá e criar uma conta que é muito fácil. E aí, curtiram as dicas? Se você também tiver uma sugestão, deixe aqui abaixo nos comentários. Nós vamos colocar o link para todos os equipamentos que listamos aqui na descrição dos nossos vídeos nas redes sociais. Por hoje foi só. Um grande abraço a todos e até a próxima!